Música Aqui estamos, as cascatas de Petroë, num lugar muito lindo, gente. E olhem, olhem a cor da água, gente. Isso aqui é maravilha que Deus nos deixou na terra, gente, para a gente preservar, todo mundo devia preservar isso, gente. Olhem só as imagens. Esse lugar é maravilhoso, um lugar fantástico, com a visão do vulcão Osorno aqui. Gente, que espetáculo, gente. Só temos que agradecer a Deus por termos a oportunidade de estarmos vendo isso. Aqui, gente, novamente, estão mostrando de outro ângulo a cor das águas. Neste lugar, não olhem só as imagens, só podem ver. Aqui é o salto do rio Petroë. É, é, é um lugar maravilhoso, gente. Olhem a força da água local, gente. Lá atrás, o pão Osorno. E aqui estamos, em cima de uma pequena ponte, fazendo essa travessia. Saltos do rio Petroë. Chile. E lá atrás, temos a visão, como eu mostrei agora há pouco, do vulcão Osorno. E aí E aí E aí E aí Amém.